Música 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 Pois é, representando a novena É esse grupo Como é o nome do grupo? Salve de palmas É né? Sorriso de alegria Muito bem Música Música Peraí, deixa eu passar a frente aqui, como é que é? Boa tarde pessoal Música 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 Muito bem, muito bem, agora eu vou convidar eles para o samba de coco Aliás, os aplausos para vocês Ainda tem, ainda tem muitas novenas aqui na região? Tem muitas? Não é muitas não, mas antigamente eu ia muitas novenas E eu não sei nem se o que eu fazia na novena se era certo Eu sei que ia para a novena para namorar Pode namorar em novena, pode Ou só pode rezar Quatro pontos Quatro pontos Então tá bom E se achar com quem? Música 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 Pessoal